A gente tem a possibilidade dos chineses também entrarem numa recessão e isso, por sua vez, então, impacta violentamente todo o cenário esperado de movimentação para segundo semestre. A expectativa é baixista para segundo semestre, a expectativa é de volatilidade para segundo semestre, especialmente porque a gente está entendendo, está observando uma eleição presidencial que se avizinha. Tudo isso, tudo isso, então, nos mostra, ou pelo menos nos explica, por que a gente está vendo uma pressão de venda tão importante dentro dos mercados nos últimos dias. Ao mesmo tempo, a gente vê o mundo das criptos até se aproximando, o IPTC se aproxima de um suporte importante em 18 mil dólares, mas, de fato, não apareceu ainda a pressão de compra nas criptos para dizer olha, a gente marcou fundo e agora a gente vai recuperar e agora vamos formar um segundo semestre mais budget. Por enquanto, não. Neste momento, o que está acontecendo é uma fuga do dinheiro, da renda variável, para a renda fixa. Esse é o resumo da ópera que a gente tem que estar ligado. O resumo da ópera, basicamente, é este. Fuga do dinheiro de renda variável para a renda fixa. Até que momento irá acontecer isso? Bom, aí é uma pergunta bastante justa e bastante interessante. Obrigado. 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 Obrigado.